Olá, você que está assistindo o canal Intervenção Imperial e canal Monarquia Livre, nós estamos ao vivo. Nós vamos falar a respeito do referendo pela restauração da monarquia no Brasil. Parece loucura, mas não é não. Nós estamos tramitando um projeto lá no Senado Federal para que nós possamos fazer um referendo pela volta da monarquia. Esse projeto está desde 2017 tramitando no site E-Cidadania. Era uma ideia legislativa e depois da ideia legislativa, depois de 20 mil votos, foi aprovada para ser sugestão legislativa e depois foi aprovado com 42 mil votos a 5 mil. Ou seja, duas votações e aprovação do povo brasileiro. Então, o projeto é verdadeiro e ele é legítimo, porque realmente mostra que existe uma demanda pela volta da monarquia no Brasil. Então, nós estamos mostrando aí uma arte que nós fizemos, logicamente aí, a pró-monarquia. E não precisa mais voltar, já está a sugestão aprovada. Mas nós temos mais uma coisa que realmente marca esse projeto. O novo relator. E realmente, o novo relator vai dar continuidade ao projeto de restauração da monarquia. Logicamente, a gente não pode esperar com muito otimismo que as coisas vão andar de uma forma rápida e que talvez a gente chegue ao sucesso. Mas nós vamos tentar. Então, essa é a ideia do projeto de referenda. É justamente discutir a matéria no Senado e na Câmara. Logicamente, primeiramente no Senado Federal. É muito importante se haver um debate amplo sobre isso. Ainda mais que hoje nós temos um Senado favorável à monarquia, que está em sua maioria com o governo. Então, nós teremos realmente um debate bastante amplo. Então, a ideia não seja, propriamente dito, conseguir o referendo, que seria o melhor dos mundos. Pode ser. Dependendo da conversação, dependendo do diálogo. Sim, poderá ser marcada uma data. Poderá ter um projeto. E esse projeto poderá ser aprovado. E ter um referendo, como o Rodrigo Brasileiro tanto sonhou e tantos outros. Mas, à primeira vista, nós queremos divulgar a ideia da monarquia. E esse é o melhor momento. Então, nós tivemos um novo relator. Deixa eu pegar aqui no celular o nome do relator. Aliás, vamos abrir aqui o site do Senado Federal para mostrar para vocês o nome do relator. Agora, deixa eu pegar aqui o relator. estadofederal.leg.br. Sugestão número 18 de 2017. Está aqui a sugestão. Referendo pela restauração da monarquia parlamentarista no Brasil. Esse projeto foi feito, essa ideia legislativa passou por duas votações. Passou por 20 mil votos numa primeira votação e agora com 42 mil votos. Vamos mostrar aqui. Aqui está. 42.602 votos. Para sim, 5.659 para não. Praticamente mais de 85% dos votos. Então, vamos descer aqui a página que eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Vamos descer aqui. Eu quero pegar aqui... Esse dado importante... Aí está. Relatoria. Novo relator, Harold de Oliveira. Ele assumiu... Em 20 de fevereiro de 2019. Nós estamos no dia 21, né? 21 ou 22? 21. Foi ontem. Ontem, o senador Harold de Oliveira assumiu o projeto... De referendo pela restauração da monarquia. E nós temos outros dados aqui. Deixa eu ver aqui. A gente me chamou a atenção. Aqui está todo o trâmite da matéria. Vou mostrar para vocês. Aí está. Ela começou a ser tramitada no dia 23 de abril... De maio. Desculpe. 23 de maio de 2017. Depois, ela foi passando... As votações... E o trâmite normal... No dia 13 de nove de 2017. A Assembleia Legislativa... Passou por lá. Moção de apoio... A aprovação da sugestão... Através do requerimento... Número 7.780... Barra... 2017. Depois foi indo, né pessoal? E aqui nós temos... No dia 5 de fevereiro de 2018... Moção de apoio à sugestão... 18 de 2017... Da Assembleia Legislativa... Do Estado de Rondônia. A Assembleia Legislativa... Já apoiou a ideia. Então já está... O Estado apoiando a ideia. Aí temos aqui... O Estado de Rondônia... O Estado de Rondônia... Encaminha a moção de apoio... A sugestão através... Do requerimento... 1.388... Barra... 2017... De autoria do deputado estadual... Alex... Redano... Então está aí... Alex Redano... Também fazendo... Trâmite aí... Para apoiar o projeto... Então nós temos aí... A sugestão 2018... Que realmente... Mostra a força do movimento monárquico... Então aqui... A designação do relator... Ele já aceitou... O Haroldo de Oliveira... E aí nós vamos... Brigar aí... Para avançar... O projeto... Deixa eu pegar aqui... Então pessoal... É isso... Nós já estamos aí... Numa... No estágio avançado... E vamos... Buscar... Restaurar a monarquia... Pode não ser... O caminho mais certo... Porque o certo... É ter uma nova constituição... E aí tem um plebiscito... Mas todos os caminhos... Levam a Roma... Então nós vamos fazer... Um esforço muito grande... Então... O príncipe Luiz Felipe... Talvez não apresente Morfeu... Por enquanto... Porque... Esse projeto... Projeto é do Senado... Não é da Câmara... É apenas do Senado Federal... Tá certo pessoal... Eu só deixando claro aí... Para vocês... Que... Não é loucura... Que a gente vai falando aí... As coisas... E as pessoas acham que a gente é doido... Mas não é... Tem aí o projeto sim... Tramitando no Senado... Aliás... Ontem... Eu falei sobre... O... Como é que chama... Aquele cara... O rapaz lá da Jovem Pan... É... E o pessoal... Não acreditou em mim... Achou que eu estava exagerando... E no fim... O cara virou o diretor... Da Jovem Pan... É isso aí... Esse é o problema né... As pessoas... Às vezes não acreditam... E daqui a pouco a gente... Mostra que a gente tem razão... Tem que ser aprovado pelo Senado... Na verdade Morfeu... Vai ser tramitado no Senado... Vai virar um projeto de lei... E depois tem a tramitação... Realmente eu não sei as etapas... Mas só de existir o referendo... Só de existir a proposta... Para nós já é muito positivo... Pela divulgação que isso dá... Exatamente esse vídeo né... Nós estamos divulgando... A proposta né... Já fizemos vários vídeos... Durante a existência do canal... Monarquia Livre... E transformou o canal... Monarquia Livre... No que ele é... Um grande canal... Que está chegando hoje... A quase 30 mil pessoas... Aliás... Está tendo um aumento... De acessos enormes... Por causa... Do vídeo que nós fizemos né... Então... A gente está de olho aí... Nesse aumento da estatística... É isso aí pessoal... Para não ficar grande essa live... Essa é a notícia de hoje... Que tem um novo relator... Haroldo Oliveira... Que pretende realmente... Colocar em discussão... A matéria... Do referendo... Pela restauração... Da monarquia parlamentarista... No Brasil... A ideia... Teve 20 mil votos... Depois passou para a sugestão... E foi aprovada por 42 mil brasileiros... Agora... Segue aí... Os trâmites legais... E pode virar um projeto... Que... Possibilite... A possibilidade de... Um plebiscito... Um referendo... Desculpe... Um referendo... Pela restauração da monarquia... Um grande abraço... E até... A próxima transmissão... Tchau...